Eita meu povo, é babado hein? Mais um dia da líder indo se divertir com a turma e veja só, Camilinha estava vestida com a camisa que tem a foto dela e do Gabi, veja só a reação do Ítalo quando viu essa cena e a Doninha já escolheu quem iria ficar em casa para arrumar, dessa vez quem ficou em casa foi a Cat e o Té para arrumar a casa todinha meu povo, é babado hein? E a Raira sempre querendo tomar o lugar da Doninha como líder, veja só o que a Doninha falou quando chegou no local que eles iriam se divertir, a Raira queria pegar o caldo na frente da Doninha e a Doninha botou ela logo no lugar meu povo, confira o vídeo até o final e deixe seu comentário, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo aqui no canal e deixe seu like que é muito importante e ajuda muito. Cadê essa liderança? Estou aqui Hum, ah não gente Que foi? Camila ou mulher? Que foi? Camila ou mulher? Que foi? Ah, a roupa Deixa, ela não conta e fala dela Olha, olha Emocionada não, a Lênia Olha Não, deixa Ontem ela quase que chorou porque soube que jogaram a capinha deles dois E, 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 e Andinha já esqueceu? Hã? Já esqueceu ou vem semana que vem? O que? Andinha, a blusa dele, do Flamengo Ih, joguei fora faz tanto tempo Superou? Bora? Vem mulher Vai pra onde? Que é o que o rolê hoje? É o mesmo rolê de domingo passado A senhorita sabe Que a liderança escolhe duas pessoas pra arrumar a casa E não ir pro rolê Oxe, tá Vamos lá Que é isso? Que é isso aqui, ó? Ele E ela? Que é isso aqui? Eu vou ficar em casa, arrumando a casa Tomar banho Vou ficar em casa, duas, três Quem trancou, hein, Kathleen, mulher? Ih, não é, está bom, mas O que está acontecendo? Ela disse que vocês vão ficar em casa Boa sorte pra vocês Vocês estavam esperando Estar alegre pro banho, gente Sabendo que hoje é domingo Hoje pode palavrão Hoje pode Infelizmente quem não tiver tomado banho Vai ficar, tá Todo mundo tem que tomar banho pra sair E eu não vou esperar Quem tiver tomado banho já vai O que está acontecendo? O que está acontecendo? Ele está pronto Líder E quem está pronto? Hoje essa hora Ninguém está pronto Sabendo que hoje não precisa de estaleca E é porque domingo Olha como está a casa Mas que hoje quem arruma é o que o Lili escolhe A Lili escolheu já Ele e ela Gente, meu Deus Eu acho que isso é uma casa muito grande Não merece dar uma coisa por isso Você vai achar que eu mereço dar uma coisa por isso? Eu não posso me envolver Eu vou chamar a mulherzinha pra arrumar aqui Eu não vou arrumar de jeito nenhum Não mereço Já vai estar uma semana Não vou arrumar a casa Essa tem dinheiro Se não arrumar aí pronto Você não pode nem concorrer à liderança Essa semana Estou nem aí Não vou arrumar mesmo Eu quero ir na casa arrumada Se estiver arrumada Porque eu vou contratar uma pessoa Com o seu dinheiro Tá bom, meu amor? E vou estar olhando Se a pessoa vir Me dá com o lugar Tá? Porque essa liga também Deu uma de mim Eu sou obrigado a fazer uma casa A casa de uma casa Eu vou vender a liderança Eu vou vender a casa arrumada Eu só digo isso É regra Casa arrumada Não vai ser não E você pediu casa arrumada Não tem Quem é? Elimina Bota a gente pra arrumar Nós vai Bora, bora, bora Vocês vão arrumar a casa Que é melhor que é a premiação E nós já agora Vamos lá pro negócio Ele não pode ir não A liga da esquerda Não podia ir Bora, bora Só quem tá arrumado Quase que não chega a tempo Ficou quem? Alan e Day Daylan sempre fica, né? Vamos lá E bota quem lá atrás Lá atrás vai Lembrando que ela tem que estar Em tudo que você for O resto é só se você quiser E ela vai na frente comigo Do lado já E do outro lado Vai com a Renata Já que a Daylan não está aqui Aí atrás vai PX Pode escolher alguma dali? Pode Madrinha PX e Madrinha Vem Madrinha Vem Madrinha Já tá indo pro rolê Tá bobo demais Tá bobo demais Vai no outro carro Vai no outro carro No outro Porque tu não chegou Ela só Ei, Belo Reluque Vai com o Raina lá Vai, Miguel lá E a Rocha aí Vai caber aqui Para as duas irmãs Partiu Meu amor de Deus Posso? Gente, sabe por que ela me pediu agora? Ela acertei um bofe belíssimo no posto É lindo Eu parei pra abastecer Vai pra lá, Raina Com esse bofe, Raina Ele pode sair de quem está trabalhando Mas deixa eu terminar Ele é lindo Vou pegar o número dele Se eu não Bah Sai o moleque, eu não tenho Tu incentiva, né, tá? Olha aí, eu pego das duas aí Que vão me emprestar pra tu Tão boa Tão boa, viu? Tô chocado com essa Eu não tô perto do emprego Pegou o número, né? Tem que ser em off, né? Em off Em off, posso, né? Ó, claro que pode Ele é tão lindo Eu tô apaixonada Ele é muito lindo Vai, mulher Olha o meu muito trabalhador Desses aí que vamos pegar, ó Oxa, Raina Quer? Tá bom Vai pro que eu quero arrumar aí Oxa Eu vou mostrar lá Alexandre gostoso Do posto Beijo, meu amor de papo Pessoal quenga Dá um oi aqui, Bontes Dá um oi aqui Dá um oi aqui Pera, passei um rolê de dia Mas racana ontem Foi tão grande O rolê foi tão grande Bom dela Parece que eu tô canada ainda Porque é quando foi tão boa Seja bem-vindo outra vez Obrigado, meu amor Falta do jeito Embora Comei Bebei Rata bebendo Em uma piscininha Era pra chegar de dia Com o sol E aí, tudo bom? Tudo Já começou a chegar aqui as coisas Eu vai querer um de feijão Toma, toma, toma Senão vai ficar Ei, o meu de feijão, Daninho Pega aí E tu, boçuda Toma Não quero igual Com ele Vou ficar Não, não Não, não Não, não Feijão, moça Feijão, moça Feijão Feijão aí Se ela quiser Bota ela pra atumar o seu Olha aí, ó Tirando onda, Pedro Não gosta de pedir nada a ler, não Todo mundo à base do caldinho Antes que as comidas mais fortes cheguem A dar uma revivida Que a situação aqui tá drástica, viu? Um rampa Puta, com nada hoje, hein? Sem álcool, sem nada, né? Tu sabe, né? É uma comidinhazinha, né? É Só enchei o bolso hoje Só enchei o bolso Hoje não vou permitir não Que fique entregando bebida não, viu? Tá bom Não, só ontem mesmo Já aproveitaram, ó Tá bom Se tiveram vontade de sair do negócio Eu deixei Saí umas melhoradinhas Hoje já tava pedindo Se tiver uma bebidinha Faça assim na minha boca Esse Feijão, feijão 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 De nada, hein? Estou esquecendo Feijão, feijão Feijão, feijão Feijão, feijão Feijão, feijão Não é que a paixão Eu disse Não, nós falamos em inglês Ele chegou Nossas bebidas Meu Deus Feijão 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 Feijão